Começando o vídeo de uma hora naquele jeito, galera. Bom, estamos atrasados. Matheus tá aqui descendo com a mala. Tá com 24. E agora? Tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. Tem que tirar. Tira, Felipe. Tira, deita ela. Deita a mala. Matheus, deita ela, gente. Pode, na outra. O Uber chegou, gente. O Uber chegou, é sério. Deita ela, Matheus. Matheus, deita. Caraca, tá cheio de equipamento aí dentro. Abre, Matheus. Abre. Vai, abre. Eita, que... Eita. Passa essas blusas. E agora? Essas de Rafa e Luiz. Essas? Essas? Eu acho que isso tem um bom peso. Vai, Matheus. Onde eu boto? Ali, ali, ali. Bota aqui, ó. Para o microfone. É isso, o microfone. Vai fechar. Vai fechar. Vai fechar. Vai fechar. Vai ter que fechar. Vai ter que fechar. Vai, então. O Uber chegou. Ah, o Uber chegou, vai. Essa aqui, essa aqui também tem, ó. Nossa, tu acha que isso... Era só um quilo? Vamos ver. Tira isso daqui do Luiz. Tira isso daqui dele. O que é isso aqui? Hidratante. Ele não vai perceber. Tira. Ele vai perceber quando chegar. Esconde, né, mano? Esconde. Pega balanço. Pega balanço. Fecha. Pega balanço. Fecha. Fecha. Cadê balanço? Vai, mano. O Uber chegou. O Uber vai tocar a campainha. Tem que ficar com quanto? 23? 23. Vai. 23 na régua. 23. Vai. Eita, eita. Essa bala não fecha. Essa bala não fecha. Fecha agora. Vai. Quanto, quanto? 22. Pronto. 22. Pronto, foi, foi. Fecha agora. Vai rápido, gente. Cadê o Luz Felipe? Gente, alguém sabe do Luz Felipe? Eu não posso... Calma, gente. Alguém acalma o Uber, sério. Cadê o outro microfone? Uber. Não é melhor botar o microfone aqui, tipo, porque aqui é melhor. Vai amassar. Mas aqui... Aqui não tem onde amassar. Ah, então bota aqui. O outro tá do outro lado. Vai, vai, vai. Cadê? O que é que falta? Falta você. Está acabando em ver, você. Fecha isso aqui, meu amor. Fecha isso aqui. Como é que expande? Você comprou. A moça lá nos Estados Unidos me forçou a fechar minha mala. Quem me dispensou? Uber já avisou. O Márcio vai chegar em breve. Toyota. É o Márcio. Pede pra esperar. Quanto é o tempo de espera? Não sei, eu não sei, gente. As coisas não vão dar no carro do Márcio. Vão sim. Nós somos quatro. É o que? Toyota o que? Toyota. Ó, fica na hora. Corolla. Corolla. Corolla? Vai caber. Vai caber. Giovana falou. Ok, Google. Eu vou ter que tomar outro banho. Vai ter que tomar outro banho. Falei, falei. Por que jogar o seu Nintendo no avião, Matheus? Ok, Google. Apagar sala. Você vai emprestar no avião, cara? Vamos jogar FIFA no avião. FIFA no avião. Vamos escutar. Ok, Google. Apagar sala. O Google não te respeita. Ok, Google. Apagar sala. Apagando, tá apagando. Apagando, apagando. Vamos. A pilha. Tem que levar pilha. Pilha? Pra que pilha? Apagou tudo já. Vamos. Calma. A gente esqueceu alguma coisa? Não. Com certeza. Não. A gente não pode esquecer nada. Eu apaguei as coisas lá em cima, tá bom, Rafaela? Tá bom. Tô pedindo o berço. Apaga. Onde apagar é esse? Apagou. Apagou. Ok, Google. Apagar Rafa e Luiz. Ok, Google. Apagar Rafa e Luiz. Gente, vamos. Gente. Deixa aceso. Deixa. Ah, depois. Pode ser depois. Depois vamos. Ok, Google. Ah, deixa. Deixa. Vamos, vamos. Gente, o Marcos tá esperando. Pela bilha. Gente, o Márcio. Gente, sério. O Márcio está esperando. Que louca. Gente, é sério. O Márcio está esperando. Gente, são com documento aí? Eu tô. Documento? Que documento? Que documento pra quê? Gente, identidade, esse tipo de coisa. É sério? Tem que levar documento? Gente, é sério. Eu não sei se eu tô com ele. Vai falando com o Márcio, Giovanna. Vai. Márcio. Eu tô, eu tô, eu tô. Tá em contato? Eu tô, não. Oi? Não, tô falando não. Ih, como é que é um bucket desse do YouTube Sharks? Isso daí é... Tem que ir na festa, né? Tem que ir na festa do YouTube, né? Ela tá pegando tudo. Vai, gente. Não vai ter vídeo. Cadê? Não tô vendo mais nada. Acende a luz. Tem uma luz aqui. Acendeu. Boa, vambora. Foi limpo. Vambora, vambora. Quem esqueceu de botar o chinelo na mala? Você não botou? Melhor comprar. Caraca, ele tá levando dois pares de tênis. Gente, é a sauna. Gente, pelo amor de Deus. Gente, a gente tá muito atrasado. A gente vai embarcar daqui uma hora. E é uma hora até o aeroporto. Tô achando que eu ia perder esse voo. Como é? Tô nem brincando agora. Calma, a mocinha vai ficar chamando nosso nome lá, gente. Precisa correr. Será que vai caber? Vai caber? Eita. A gente vai na ferro. Eu acho que cabe. Opa, boa noite. Ai, tem que caber, gente. Se não couber... Dá, o moço falou que dá. Ele não tem gás. Ele não tem. Isso é um bom sinal. Tá, tá dando tudo certo até agora. Ai, gente. Tá muito preocupada porque eu tô com medo de perder o voo. A gente deixou pra sair em cima da hora. E assim... É, uma emoção, né? É, mas assim, é bom... Essa bala aí tá estufada, né? Tá estufadinha. Tá estufadinha. Espero que a moça não peça pra desistir. Lá nos Estados Unidos ela falou. Opa. Ela falou isso. Eita, ó, tá cabendo, ó. A gente falou que ia no colo, não vai no colo. Não vai, o carro. Isso daí é estufada. Ó, se essa aí couber, olha só. Bora apertar um pouquinho? Aperta um pouquinho, um pouquinho. Mas o que que tem ali? Tem um microfone da Rode, dois drones e uma luz. Ah, vai, vai, vai. Eu vou botar uma quinta. Opa, foi, é. Foi, foi. Vambora. Vambora, partiu. Vambora, segura essa brincadeira. Espero que dê tempo que a gente não vai percovar. Vambora. Pode por ser. Vambora. Vamos, vem. Quem vai na frente? Eu ou o Luiz? Vai, vai, pode ir, pode ir, Matheus. Eu não quero ir no meio, não. Fala do outro lado. Não, pode ir. Fala pra Rafa, passa pra cá. Passa pra cá, não é louco. Ai, vamos. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Calma. Eita. Eita. Tudo certo agora. Estamos indo. Tá dando quanto tempo até o aeroporto, moço? 40? É o que a gente tem. É o que a gente precisa mesmo. 40 minutos, vai dar tudo certo. Vamos embora. Finalmente chegamos no aeroporto. Pelo visto, vai dar certo. A gente chegou num bom horário. 22h41, nosso voo é só meia-noite. Estamos dentro do tempo ainda, Rafa. Estamos dentro do tempo. Vai dar tempo da gente também comer, porque estamos com fome. Quem tá com fome, gente? Eu tô com muita fome. Muito obrigada. Obrigada, moço. Já leva a minha mala aí que eu tô gravando. Vamos embora. Vamos embora que tem que despachar a mala gigante ainda e comer, né? Que é o que importa. A comida é o mais importante. É importante. Vamos comer. Oi. Esquecemos? Ai, meu Deus. Olha o celular, eu ainda falei. Muito obrigada. Eu ainda falei. Meu Deus, gente. Eu ainda falei. O Matheus falou. Vê se não esqueceu nada no banco. Ela esqueceu simplesmente o celular. Obrigado, amigo. Valeu, irmão. Imagina, você ia viajar sem celular. Eu ia viajar sem celular. Eu ia viajar. Então, sem celular. Eu ia viajar. Gente. Caraca. E é só isso que ele viu aqui, tá? É verdade. E o moço foi o resto, ele. Caraca. Legal, de novo, porque poderia ser uma pessoa aqui. Poderia. Pois é. Tem que dar uma gorjeta. Dá a gorjeta pra ele. Não, vou ter que dar uma gorjeta. Já vou dar uma gorjeta agora, já. Então vamos. Encerrando a corrida aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Já veio aí. Não, na moral. Já vou ter que dar aqui, ó. Avalie. Avalie. Outro valor. Vou ter que dar aqui. Quanto? 50. 50. 50 por massa aí, pô? Ele merece. Ele merece. 30. 30. 30, 30, o Marcos. Tá escrito aqui. Caraca. Só pode dar 30. Vou ter que dar 30. Pô, tudo bem. 30. 30 por amigo. Pois é, porque ele poderia ter pego... 5 estrelas. Não, e ainda bem que ele olhou, porque se ele não olha, já era. Rafa ia viajar sem céu. Ia ter que comprar um celular lá em Fortaleza. É. Bom, deu certo. Vambora agora de Pachamar. Aqui, gente, na moral. Veio bonito, hein? Veio bonito. Pô, veio regado. Olha. Pô, bonito demais. Vai matar a fome da Rafa. Eu pedi uma porção de calabresa. Linguiça calabresa. E você, Giovana? Pedi o quê? Eu não pedi nada. Eu pedi uma água. Tá sem fome. Tô sem fome. Eu acho que ela tá cometendo um erro. Mas, ó, a Rafa vai dar pra ela. É da divisão, né? É. Mas é porque eu tô guardando espaço pra quando a gente chegar no destino, entendeu? Pra já comer no café da manhã. E a gente janta também no avião, pô. Hum, será? De madrugada? Acho que o dia não tá, não. Acho que só lanchinho. Só um amendoimzinho. Amendoim. Sem sal. Sem sal. Aquele bem básico. Sem sal, sem pele, sem ruta. E, ó, tá falando ali do nosso... Cadê? Opa, e a gente tá no... Embarque... B32. Imediato. Mais... Mena noite, mena noite. Temos 15 minutos. A gente tá no B32, aí. A gente vai ter que... Se a gente perder a hora, já era. Já era. Não vão perder. Não, não, mas a moça chama. A moça chama no rádio. Chama o nosso nome, né? Chama o nome. Ó, não tem mais ninguém aqui, gente. A gente se atrasou um pouco. A gente se atrasou um pouco naquela comida toda, aquela coisa. Meu Deus. Eu tô... Eu tenho que pegar meu documento aqui. O seu documento, pera. Tem que botar aqui a máscara. Ai, a máscara, pera. O documento agora? Gente, eita, pera aí. Mas eu procuro, eu trouxe o documento? Eu trouxe. 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 E agora a passagem, né? Será que ele pode entrar por aqui? Ali, o moço chamou. Chamou, chamou. Chamou. Vambora, então. Vambora. Gente, você tá chamando a gente, ó. Tá chamando a gente. Vambora, vambora. Vambora, é a última. Ó, aqui tá fechado, né? A gente tinha que ir. Que isso, cara? Pega aí, cara. Vambora. Ali. A moça tá ali. Segura. A moça tá lá. Segura, moça. Segura. Vai dar tempo, vai dar. Vai dar tempo, vai dar. Sujei minha calça nova. Machucou aí, cara. Não, pô, só sujei minha calça. Tá bom, tá bom. Vai dar tempo. Tá até bom. Tá bom, tá bom. Agora, tá bom. Deu certo, deu certo. Fortaleza, moça. Vambora, 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 vambora. Viu que a moça chamou bolada, né? Ela falou Fortaleza. Fortaleza, tá? Vambora, cara. Nós somos os últimos, né, Caragão? Os últimos. Vambora, não tem ninguém mais. Vambora. Vambora. Acabamos de pousar, galera, e olha só. Aqui já tá falando beach park. Já tem areia, já água. Já dá pra nadar. Isso aqui é novidade. Já tá dando gostinho. Já tá dando gostinho. Já tô sentindo, já. Eita, como vai. Já tô sentindo fome. Fome, já? Fome. Fome eu já tô. E calor, e calor. Calor também. Tô sentindo sono, galera. Sono? A nossa, eu tô com muito sono. Vocês conseguiram dormir no voo? Eu não dormi. Eu dormi grande. O Matheus concava muito alto. Parecia a turbina do avião. Eu não escutei, porque eu dormi muito, gente. O avião tava naquele balancinho assim, meio turbulência, mas a turbulência é boa. Eita, foi que ó. Tranquilo. Foi, graças a Deus. É, agora vamos pegar a van pra gente partir lá pro hotel, né? A gente tem que pegar a mala também. Cadê? Qual que é a nossa? Ela fala que a gente fica pronto só 20 minutos depois. Não, em até 20 minutos. Até 20. Mas já tem mala roubando ali, ó. É, já tem. Tem mala, vamos pegar a mala. Mara que seja nossa. Saímos do aeroporto, gente, e tá uma chuva. E tá até um friozinho, tá? Você tá achando, amor? Ah, eu tô achando, porque lá no aeroporto, lá do Rio, já tava muito quente lá no Rio. Mas aqui não tá frio, não. Não, não tá tipo assim, friozão, mas tá aquele bem leve. E, gente, o pessoal do Beach Park veio buscar a gente. E aí tem um tio moço com a plaquinha, e aí a gente demorou um pouco pra ver, né? Aí depois a gente encontrou ele e agora foi pegar um olho. Aí a gente foi na polícia perguntar. E aí, você sabe onde tá o pessoal do Beach Park? Aí ele falou, não, deve tá fechado. Aí a gente falou, ai meu Deus, e agora? E o horário? De repente... 4 e 21 da manhã. De repente um anjo surgiu na nossa frente. E olhando pra lá dá pra ver melhor a chuva, Rafa. Aqui. Eita. Olha só a quantidade de chuva. Eu acho que vai dar tempo da gente chegar lá no Beach Park e já tomar café da manhã. Quem topa? Opa, eu topo. Todo mundo topa? Eu tô com mais sono do que com fome. É, realmente... É verdade. Talvez seja uma boa dormir logo. Dormir logo, pra não perder o sono. Olha o ônibus chegando ali ó. Eita, parece um ônibus de escola né? uma das cadeiras vou colocar a minha aqui eu tô achando que aqui no ônibus eu vou dormir mais que eu dormi tudo no avião meu irmão o cara tá acelerado aqui mas também são quatro horas da manhã o solo tá batendo aqui grande a fome tá aqui também a noite quatro horas cinco horas já deu a digestão eu sou mais tomar o café da manhã e dá uma andada pelo parque aquático mergulhar um pouco se a gente pedir uma pizza boa a gente pode jogar o nintendada nintendo switch está na minha bolsa joga o fifa perfeito já que não tem parque aquático na chuva vai ter nintendo vai ter nintendo não gente eu acho que é melhor a gente chegar faz o check-in e dorme para descansar o corpo porque parque aquático achando a sobe e desce então assim tá com bastante energia entendeu pode ser também vamos ver o que que acontece quando a gente chegar lá a gente vai descobrir o horário do café e tal até chegar lá uma horinha por uma horinha sério é perfeito 30 eu tava dando eu também vou dormir aqui ó deita aqui ó vai a opa eita isso aqui é melhor que avião muito melhor bom gente já chegamos aqui no hotel tá de madrugada aqui ó deixa eu ver que horas são 5 da manhã e tá mais quase madrugada na hora do café da manhã já daqui a pouco já acho que a gente já fica no café que horas começa o café moço a partir das 7h30 vamos dormir melhor dormir dá para esperar ali na piscina duas horinhas a piscina só realmente tá aberta aqui é bom gente assim eu quero dormir para acordar amanhã revigorada eu também concordo com a rafa agora tem que colocar a pulseira né rapaziada é mágica mas será mais abre porta agora que agora agora chegamos agora chegamos chegamos a gente tá abrindo gente tá meio que abrindo não tá meio que abrindo não tá meio que abrindo não é que foi isso que eu trocado é será que então o nosso é o 419 não sei tenta o meu aí não tá dando errado vamos tentar então entra na parte de vocês e dói pra todo mundo junto lá é mas o monstro vai abrir ele vai vir ele vai liberar para gente ele tem chave mestra será que era isso que a gente tinha que colocar tá acho que sim 323 eu acho que sim 323 323 pode ser que seja errado pergunte o moço moço não tá abrindo vamos ver se a gente fez alguma coisa errada agora é pode ser a gente tá de boa coisa a gente vai ficar só mais de imediato já tô por favor obrigado 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 olha olha Eita o ar condicionado já vem ligado, geladinho já, é fruta, fruta, pode sentir né, gostinho, gostinho, olha, cadê, olha, olha gente, caramba, já tá geladinho, geladinho já, já tá no clima de montanha, já tá, foi, esse daqui é o melhor climinha, agora só acorda, só 10 pro café, acabou. Cadê? Cadê? Gente, não olha, tá clareando, não olha, ai, tem vista pro mar, tem vista pro mar, já tá claro, acho que agora a gente já não dorme mais, só porque eu não dormi. Não, dorme sim, eu fecho os olhos se eu durmo. Que horas que é o primeiro café? 7? 7. Bora Luiz? Bora, daqui a 1h30. Não, a gente já marcou pras 10. A gente já marcou, a gente vai subir agora. É. É marcação, bom. É isso. É isso, a gente vai lá pro nosso quarto. Ok. Querem que a gente vá com vocês? Vamos lá, vamos com a gente. Vamos lá, vamos lá. Vai. Vai. Eita, nossa. Eita. Eita. O layout é o mesmo, né? É o mesmo layout, o ar condicionado tá no climinha já. Tá no climinha, gente. Olha só, vamos ver. Já chegou assim pra... Eita, mas a cama... Cama é diferente, né, não? Olha, uma cama não, sem ser igual. Caraca, a vista tá muito claro. Olha a piscina, gente, tá clareando muito. Tá muito claro. Por favor, por favor. Vamos descer pra piscina já. Já dá pra descer. Já dá pra descer. Já dá pra descer. A gente não pode descer. Vai. Eita, olha só, gente. Olha que vista linda. Olha, tem a piscina, dá pra ver tudo daqui. Muito linda. Eita, eita. Relâmpago. 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 Relâmpagou. Melhor entrar, gente. Melhor entrar. Vamos entrar. Vamos entrar, porque tá um pouco perigoso. Fecha aí. Vamos dormir, porque... Ai, mas você não quer fazer noite de videogame não, menina? Não, eu acho que não quer. Deita lá. Não, não. Pode descer. Caraca. Pode ir lá pro seu quarto ali. A menina tá com sono. Pô, vem. Então, pô. Sete horas. Sete horas. Sete horas a gente desce. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Já acordamos. Não sei se parece que a gente não dormiu uma noite inteira. Eu acho que a gente dormiu umas três horinhas, né? A gente deitou a segunda manhã. Não, a gente dormiu umas cinco horinhas. Não, quatro. Quatro. Porque não foi sempre o ponto. E agora são dez horas da manhã e a gente vai tomar café. O que que tá faltando, amor? Que você tá demorando? Ah, procura no meu chinelo. Encontrei. Ah, você trouxe chinelo. Gente, ele trouxe. Eu já trouxe. Ele tava brincando. Olha só. Eu acreditei que você falou que a gente ia pegar. Eu peguei, sim. E agora a gente tem que ir lá. Também tem que ativar nosso cartão depois. É, nosso cartão já tá ativado. Vamos? Vamos, filho. Vamos, 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 vamos. Dá aqui o meu. Vamos lá. Vamos pro café. Porque o café acaba dez e quarenta. Já são dez e quatro. E a gente tem pouco tempo pra comer. E o Luiz ele fica bem devagarzinho. Ele fica mastigando. Olha quem tá no café já. Olha o que que tem aqui. Tem pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Agora vou pegar um queijo. Um queijo. Depois, segundo round é a tapioca. Que a tapioca é famosa aqui. Segundo round? Vai ter segundo round? Segundo round. Bom, gente. Vou dar uma olhada aqui pra ver o que que eu vou escolher. Tem fruta ali. O queijo derrubou várias comidas no chão. A comida que ele pega ele deu. Tem que ter coordenação, cara. O queijo quase não foi derrubado aqui também. Tem emoção. Tem muita emoção. Vou rodear aqui o café com vocês pra gente decidir juntos o que pegar. Frutinhas. Olha só. Luiz, vai pegar o que, amor? Vai pegar a tapioca. Papioca? Tapioca com presunto. Com presunto? Com presunto. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Salsicha. Bom, gente. Eu ainda não decidi. Tem carne de sol aqui. Tem muita opção. Vou escolher e vou mostrar pra vocês o que que todo mundo decidiu que vai comer. Olha só. Isso foi o que eu peguei. Um pãozinho, queijo, dois pães de queijo e um omelete. E você, Felipe? Eu peguei uma tapioca, peguei presunto e também um linguiça aqui, ó. E um café. Ah, gente. Continuou ali com o pratinho que ela tava, né? Mas eu vou lá botar mais coisa. Porque esse pão de pizza tá muito gostoso. Eu vou lá pegar mais. Você, Matheus, fala pra gente. O que que tem aqui? Eu peguei uma carne só desfiada com queijo. Vou tacar requeijão pra fazer o enroladinho. E tem o pão pizza. Pão pizza. E pra beber, gente, eu peguei isso aqui, ó. Que eu nunca tinha visto assim, ó. Eita, eu tô com medo de fazer uma besteira. Pera. Não, não fiz besteira. Aí você taca aqui, ó. Tô colatado. Achei inovador. Legal. Legal, né? É a medida certa. É a medida. Gente, nós acabamos de tomar um café, né? Aí nós vamos aqui pra praia e começou um vento. Um vento crio. Um fio. Um casaco. Eu também tô com esse casaco desde ontem, né? E assim, acho que não vai segurar. A gente vai ter que ir no shopping. Tem pessoal lá. Vamos lá ver se a água tá quente. Pelo menos isso. Vamos. Será? Ai, ai. Agora não tem mais árvore. Agora... Agora nós somos as árvores. A gente tá parando o vento. Mas eu acho que a gente pode fazer algum exercício pra gente se aquecer. Entendeu? Tipo qual? Porque agora... Tipo vôlei. Eu tô cheia de comida aqui. Se eu fizer algum exercício... É verdade. Não é um bom... Opa! Bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Opa! Bandeira vermelha. Melhor eu não entro, gente. Porque eu não sei nadar. Pra quem não sabe, eu fiz dois anos de natação. E eu não aprendi a nadar. Isso é um trauma que eu tenho, né? E a professora me chamava de pastel e... Nossa, Rafa. Caralho! Caralho! Que bule! É! Tá ventando muito, galera. Eu sou príncia na infância. Mas hoje eu superei. Eu acho que não. Olha só, tem picolé. Tá ventando na areia. Tem picolé na areia. A areia tá ventando, tá vindo a areia moando. Tá vindo a areia. Mas eu tô achando que a água vai tá quente. Eu também acho que a água vai tá quente. Porque o chão já tá meio murninho. Mas a água não chega nunca, né? A faixa de areia é infinita. A faixa de areia é bem longa, extensa. E olha só, aqui já tá aquela areia molhada, hein? Sim. Eu acho que dá pra mergulhar, hein? Bora, Matheus. Tá quentinho, ó. Eu acho que pra mergulhar, não. Vai sair, vai congelar. Eu acho que tá geladão. Não, acho que... Deixa eu avisar. Eu quero... Acho que não tá gelado, Jason. Aqui tá quente. Tá quente. Eu tô achando que tá quente, tá quente. Tá quentinha, tá quentinha, tá perfeita. Tá quente. Isso aqui, a água de Fortaleza do Ceará nunca... Nunca decepciona, né? Não decepciona, Jason, nenhum. Tá muito quente. Olha isso aqui, galera. Tá bom. O vento dá uma quebrada. Por quê? Porque venta. Mas a água perfeita como sempre. Nossa, a água tá muito boa. Essa água aqui é melhor que eu já vi na minha vida. Mas a gente tem que sair daqui porque tá começando a chover. Tá começando a chover. Vambora! E aqui a câmera não pode molhar. Mas aqui é bonito mesmo com o tempo meio chuvoso, ó, gente. Bonitão. E o barco tá bem ali? E aqui vamos começar um torneio nacional de tênis. De um lado nós temos o nosso jogador Luiz Felipe. E de outro lado nós temos Matheus Guilherme. É isso mesmo, galera. Eles são muito habilidosos. A gente pode ver. Saque do Luiz. Passou pra lá. Matheus recebeu. Luiz, tacou. É ponto do Matheus. Parabéns, Matheus. É uma partida de três pontos. Quem fizer três primeiros vence. O Matheus já está com um. Luiz com zero. Matheus mostrando ali falta de habilidade na bola. Pegou. Vai sacar. O saque é dele. Quem tem saque tem vantagem. Lá vai Matheus. Ele prepara. Saque fora ponto do Luiz. Não sabe sacar. Vamos lá. Um a um aqui. Tudo empatado no Beach Park. Lá vai. Lá vai o Luiz. Olha o Luiz. O saque dele. Um saque muito bom. O Matheus recebe. Luiz tenta. Não consegue. Eu não estou jogando. Dois a um. Ponto do Matheus. Que comemora. Mais um é vapor. Matheus vai sacar. Sacou bem. Luiz recebeu. Recebeu bem. Mateus. Vai passar pro outro lado. Luiz que corre a quadra toda. Matheus teve que correr. Trabalhou na corrida. Não conseguiu. Dois a dois. Luiz. Tudo igual. Quem fizer agora leva o prêmio de melhor jogador de tênis. Vamos ver. Vamos ver. Quem quer bola. Eu estou com a bola aqui. Luiz com a bola. Luiz vai sacar. Azul no Luiz. Atenção. Atenção ao saque dele. Sacou na marca rosa. Quem saca dali saca bem. Sacou bem. Sacou no Matheus. Matheus que pegou. Passou. Luiz recebeu. Eita. Jogou difícil. Matheus teve que correr. Um kick ali. Outro kick aqui. Ah. Matheus deixou a bola escapar. Três a dois. O Luiz venceu. Eu sabia que a Vitória viria. Isso é para você mãe. Te amo. Nossa. Olha aqui na rama. Ele dedicou para a mãe. Tudo bem né. A nossa comida acabou de chegar. Vamos ver aqui o meu pratinho. Olha. Olha. O empratamento de milhões. De milhares. Uma picanha. Olha aqui. A picanha está linda hein. Bota aqui. Olha. Essa picanha é um vídeo. Eu vou querer. Eu vou querer. A batata aqui ó. Já pega. A sua taça aqui ó. Fecha a qualidade. Muito bom. Que isso. Olha. Que isso o queijinho. Esse queijo. Eu potei só por esse queijo. Isso aqui é perfeição Matheus. Só por esse queijo que eu potei. Perfeição. Esse é o queijo. E o do Matheus. Que isso. É isso. Eu vou ter que provar. Não vou ter que provar. Muito bom. Aqui Matheus ó. Batata com melada. Perfeição. 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 Perfeição a mesa. Perfeição. Perfeição. Vamos comer então. Vamos comer. Galera. A gente resolveu ir pro parque depois do almoço. Só que está chovendo. Está chovendo. Está chovendo muito. Está chovendo. Ele está na piscina. Ele está na piscina. Está chovendo. E a gente é guerreiro. Então a gente vai subir. Vambora. Vai Matheus. Vai Matheus. Segura. Vai Matheus. Segura. Vai. Segura que eu vou cortar caminho pela piscina. Eita. Vai. Eu vou cortar pela piscina. Dá. Ele vai atravessar aqui ó. Dá pra cortar pela piscina. Vai Matheus. Boa. Vamos encontrar ele do outro lado. Vamos encontrar ele do outro lado. Ele vai chegar antes da gente. Tem uma ponte ali ó. Será que dá pra atravessar? Melhor aí né. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Vambora. Porque agora a gente está aquecendo ó. Isso aqui é você. Eu acho que é isso rapaz. É o fiche ali. É depois da mão de volta aí. É academia. Um, dois, três, quatro. Três, dois. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois. O Matheus já está ali. Vambora. Vambora. Se parar com hoje é. Está frio Matheus. Está frio. Está frio. Se eu estou com frio, eu não mergulho. Imagina o Matheus. Vambora. Vai. Não para. Agora é só o marzinho lá Matheus. Eu vou com ele. Segura aqui. Vai lá. Vai com a câmera. Vai com a câmera. Eu tenho aqui minhas coisas. Minha carteira. É GoPro. Guarda para não molhar. É GoPro ela. É prova da água. Ela está com a boca rosa. Segura. Calma. Enrola nas minhas coisas. Não tem ninguém. Vambora Matheus. Vambora. Quê? 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 Está muito frio. Está muito frio. Está frio demais. Está muito frio. Eita. Está congelante. Moço, achou algum tesouro aí? Nada. Nada. Ele estava procurando aqui. Nenhum mesmo. Nada. Hoje nada até agora? Nada. Nada, Matheus. Ele estava cavando aqui, Matheus. Caraca, Luiz. Fiz aqui. Está quente? Está quente demais. Estou bonzão. Está aqui no março, Agu do Mar? Vamos ver. Agu do Mar aqui agora. Vamos embora. relógio. Eiii. Quentinho, Matheus. O que será? Está quente. Está uma beleza. Muito boa. Muito boa. Mas a gente não pode demorar aqui Porque daqui a pouco vai fechar o Beach Park Vamos pro parque Vambora Vambora Que isso, cara Meu Deus Esse estabacou Caraca, vambora Vambora Eu nunca estive tão molhado E eu nem mergulhei na piscina A chuva tá sinistra Mas vou começar fazendo exercício físico Matheus, agora tá quieto Tá quieto As meninas sumiram Rafa Giovana Rafa Deu ruim, Matheus Sumiram Estão lá embaixo Rafa Vem, meninas Tá vendo, tá vendo Se a gente parar de correr Vai dar ruim Vai dar um frio extremo Por causa do frio extremo O negócio é a gente ficar correndo o tempo todo A gente foi lá pegar a toalha Olha o que tá do meu Giovana aqui, ó Tá toda coberta Já tá uma cozinha gelada Um friozinho E o Luiz, ele correu Porque, ó Ele esqueceu o chinelo dele Porque tá chovendo, gente E não para E o pessoal Eles não tão indo pro parque Eles tão indo embora do parque Só que a gente tá fazendo caminho inverso, né, Matheus? É verdade Eu tive que dar uma pausa Porque a gente tava correndo E aí parou porque não tá Não aguentou correr, né Porque a gente não corresponde Acompanha Não acompanha Cadê o Luiz? A gente vai deixar ele? Eita, ele ficou Ele tá aqui, ó Bora, Luiz Eita, não vem Mas ele vem, ele vem Ele não desiste Ele é guerreiro Lá vem ele Vem o Luiz Ele tá no seu chinelo Ah, gente, ele não falou pra pegar o chinelo? Ah, não Tá chegando Tá vendo? Ele tá chegando Tá chegando Tá devendo mais perto Parece um atleta, olha Chegamos no parque, gente Por incrível que pareça Tem bastante gente aqui O pessoal não tá nem um pouco Abalado com a chuva O brinquedo tá lotado, Rafa Lotado Tá com fila Tá com fila Tá com uma fila enorme 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 Só eu e a Jay Estamos aqui com essa toalha aqui É É, sentindo frio Não, mas eu tô sentindo Que depois que a gente tá no brinquedo A gente vai se animar, entendeu? É É É O frio vai passar Será? Tem que passar Eu gosto muito desse verde aqui, ó Esse verde aqui pra mim é um dos melhores O roxo também Eu tenho medo É bom Eu gosto Mas eu, né É Gente, eu sou um pouco medrosa Eu não sei Você aí é mais time corajoso Ou mais medrosa Eu sou um pouco medrosa Se você é time coragem Você é time Luiz E nós fomos corajosos Só de estar aqui também Porque tá chovendo, né Chovendo A gente saiu de lá Tava quentinho Tava quentinho Tá até complexa a situação aqui, hein Tá Cheio demais Tá cheio Mas que bomba Bomba muito Vamos pra piscina de ondas Vamos pra piscina de ondas Bora, bora Acabamos de chegar aqui na piscina de ondas Só que tá sem onda Vai Luiz Reza a lenda que é de meia e meia hora E olha só Daqui a um minuto vai bater três e meia Então, ó Tu acha que vai dar onda? Melhor a gente já ficar lá esperando a onda Pode ser Sabe o que eu vi também aqui, Rafa? É três e meia que é onda? Três e meia Vai lá, então Eu vi que tem umas cabanas ali, ó Eu queria ficar naquelas cabanas, hein? Mas agora você pode bem Passar a noite nas cabanas Sem ninguém saber Passar aqui a noite no parque sem ninguém saber Seria perfeito A gente pode tentar, Rafa Olha, gente pode por ali, ó Vem cá Cadê, cadê? Cabana Acesso restrito Ninguém pode passar por aqui Mas se ninguém te vai ver Se ninguém, se ninguém Se ninguém te vai ver A gente pode ver que passa Se escondidinho Sem ver Eita, tem a moça ali A moça, cara, deu ruim Deu ruim Deu ruim Deixa pra lá 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 Mas tá, mas tá A onda, Matheus A onda A onda, cara Tu falou Tu falou, Matheus As ondas Vai, vai As ondas Chegaram as ondas Sufa, Matheus Sufa, Matheus Sufa Isso, como vai Bem que o Matheus falou Começou a dar onda agora, ó 3 e meia, né? 3 e meia E eu acho que a chuva Ela ajuda a onda Fica mais forte Dá uma sensação Que você tá no mar mesmo Falar em chuva Em onda Tá me dando a vontade De comer uma comida Acabou de comer Saiu dois jogos Bolinho de chuva Bolinho de chuva Bolinho de chuva Onde tem bolinho de chuva? Eu vi ali Um quiosque ali De bolinho de chuva Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar um doce A sobremesa não veio ainda Galera, conseguimos encontrar Aqui uma loja de doces E olha só Tem muito doce E você vai pegando assim, ó Você pega um saco E vai pegando Pô, isso daqui é muito melhor Que bolinho de chuva, Rafa Eu acho também, hein? Ao invés de bolinho de chuva A gente pegar uns doces Vamos pegar Ih, tem outros ali Ih, eu quero E as reações da sacolinha, hein? Hummm Esse daqui é de melancia Esse aqui eu nunca vi E nem esse aqui também nunca vi, tá? Olha aí Somente nos cinemas E a gente tá no parque aquático No parque aquático Olha só Exclusivo Exclusivo Tipo, colostos do lixo Sabe qual que eu queria? Aquele do... Que é um fofinho assim, ó Marshmallow Tipo marshmallow Só que ele tem uma cobertura de açúcar Eu acho que eu vou pegar um desse aqui, ó De melancia azeda Melancia azedinha É boa pra caramba Eu acho que eu quero esse da vinho Ah, não, né? Esse não É tipo esse Ah, não, esse é o Beijos, né? Esse é o Beijinho Esse aqui é bom, hein? Provei esse aqui já Esse é bom? É bom Ele é macio Derrete na boca Esse é diferente, hein? Esse é diferenciado Vamos montar um saco Caraca, esse aqui eu nunca vi Nossa, é de caveira? De caveira? É de caveira? Vamos montar um saco Vamos montar um saco Vamos montar um saco Ó, compramos aqui, gente Bora experimentar Tinha umas crianças na loja Que falaram pra gente pegar uma de pimenta Mas a gente não pegou Porque acho que eles queriam trollar, gente Sabia? Vamos, eu quero o marshmallow, Rafa Pega o marshmallow, vai Cadê? Esse que você quer? Esse tá ótimo Ó Eu vou pegar o Beijos Eu quero o Beijos Eu quero esse aqui que tem o recheio Coloredo? Alguém quer também? Um pedaço? Não Então eu vou botar Ai, tô tudo na boca Bom, né? Bom? Agora a gente vai no Sparrow Estou procurando aqui Pra encontrar Pra que merece os meus relaxamentos Depois dessa noite Vocês acompanharam Pois é, também acho que merecem Não, realmente Vocês viram, né, gente? A gente acordou Depois disso tudo Né, só um relaxamento Agora só relaxar Sinuca, Matheus Depois, depois a gente só Só o ping-pong A sinuca Direto no Sparrow No nosso momento do Sparrow Relaxamento, agora Agora eu quero relaxar, cara Então, só assim Ó, só né Bom, gente Todo mundo já tá indo lá, ó Nas salas selecionadas E eu sou o último aqui a ser escolhido Depois todo mundo vai falar a experiência Que teve aqui no Sparrow Bom, gente Eles me trouxeram aqui pra uma sala Só que a sala de casal Porque foi a única que sobrou Então agora tem que colocar esse roupão aqui E pelo jeito Vai começar um tratamento aqui com o pé Tem uma música aqui A gente tocando A decoração é bem bonita Então vamos lá Galera, a minha massagem relaxante acabou agora E foi realmente bem relaxante Tava quase dormindo ali na massagem Tava fechando o olho Quero saber o que todos acharam Então vamos lá encontrar com eles agora Já voltamos aqui pra praia, né, Rafa? Estamos curtindo muito o nosso primeiro dia aqui E fizemos a massagem Nossas primeiras 24 horas Rafa, será que a gente vai conseguir sobreviver aqui As senhoras nesse paraíso? Cem horas? Acho que sim Sim, vamos... Espero que sim Claro que a gente vai sobreviver Deus queira que sim Olha o que você vai fazer Você nunca voltou a comprar a massagem O que você achou, amor? Achei muito bom, relaxante Agora eu só quero ir pro quarto dormir Não, a gente vai pro shopping A gente vai pro shopping? A gente pode ir no cinema? A gente pode ir no cinema Não, não tem como Porque eu vou dormir E é verdade Tá todo mundo muito relaxado Muito relaxado O que vocês acharam, Matheus? Eu achei muito bom Eu não tô com sono Porque eu já dormi lá durante É, eu também dei uma dormida Eu acho que a gente tinha que fazer uma coisa assim Meio radical pra acordar Eu acho que não, não, não Radical Porque agora a gente tá muito relaxado Aí, Matheus, o pessoal tá jogando futebol, Lelinho Pode ser uma boa lá embaixo, ó Eu posso falar assim Meu namorado quer jogar Eu posso falar isso Vai, Matheus, vamos embora, vamos embora O que é que eu peço? Vamos, vamos passar vergonha lá no futebol O que é que eu peço? Vamos lá, futebolismo Vamos lá, vamos Vamos lá Eu vou falar, nossos namorados querem Bora, bora A gente tem essa vergonha de falar Ih, vocês tem essa vergonha de pedir A gente tem essa vergonha Boa, boa, boa E, gente, realmente a massagem foi muito boa Mas agora a gente precisa, né Um pouco de adrenalina Vamos lá pro futebol Olha, olha como joga Mostrando habilidade E aí, Matheus? Pô, isso aqui é só o aquecimento Não tá mostrando toda a tua habilidade, hein? Não, porque senão os caras vão se assustar Ah, entendi Os caras são habilidosos lá, hein? São habilidosos? São habilidosos Mas a gente vai tentar, né? Vai tentar, beleza Vamos fazer o nosso treino aqui agora, vai Vamos fazer o nosso treino Só de cabeça, hein? Só de cabeça, vai, vai Vai, vai Eita de cabeça Olha como joga Eita Tranquilo, ó Tranquilo, tranquilo Vamos fazer o treinamento aqui com os amigos Vamos, vamos Ih, aí, já até entraram pro time, hein? Olha que legal Ih, pediu pra trocar de bola Pediu pra trocar de bola Olha, chegou uma bola melhor aqui Eita que eu não tô Ih, a bola não tá caindo, ó Cadê o Sport, camarada? Matheus, aquece aí, meu filho Eu aí Quando aquecer, tá ligado? Tipo, começar com o seu É de quanto a partida lá? 11 Caraca, eles jogam muito Eita, gente Eita como sonha Eita como sonha Não, mas calma aí Eu não tô Ô, Matheus Ainda bem que eu não tava filmando Ia passar vergonha, hein? Eita como são habilidosos Pede desculpa, Felipe Caraca, gente Sério Não queria falar Não, eles tão passando vergonha aqui Meninos jogam bem E eles não tão jogando nada Olha lá Tão preparados Eita, passa São quantos passos? São quantos toques, gente? Vem pra crescer Vem pra crescer, bora Ué, são quantos toques? São só três, né? Já perderam? São três toques Igual no vôlei, né? Ai, gente Olha o tamanho aqui, ó Ih, Matheus Eu tô achando que é um treino Boa Passou O importante é passar O importante é passar Boa Boa, gente Um a um Um a um, gente Boa Passa, passa Um a um Um a um Vocês perderam uma Um a um Eita, ó Eles tão deixando pra caramba, hein? Eles tão com pena, hein? Vai, vai Que isso? Pegou, pegou Olha Isso, Matheus Já passou? Não, Matheus Que isso, Matheus? Não Forma da cabeça É, eu acho que é errado esse formar Eu achei É porque eu tô confundindo Eita, Matheus Ele tá te zoando, hein, Matheus Tá zoando, hein, Matheus Não deixa, não Mostra a tua habilidade Já passa Tá muito complicado aqui pra ele, gente Isso Boa, boa Passou O importante é passar Boa Boa Muito bem, gente O importante é fazer passar, entendeu? Passa, boa Se ele quiser passar, já Boa 20 minutos depois 10 a 6 aqui Falta um ponto É, boa Vamos ver Eita Boa Eita, Matheus Eita, Matheus Eita, que o Luiz se empolgou Boa A vitória veio A vitória veio Parabéns Muito bem Bom jogo Um jogo difícil, hein Pegado É isso aí Valeu Bom, gente, chegamos aqui no shopping E a gente tá procurando aquelas blusas Que você pode pegar sol E aí não precisa passar pro tetor solar Que ela já tem a proteção E aí a gente quer colocar o nosso logo Rafa e Luiz Só que eu acho que não vai dar pra colocar o logo Porque tem que ser um lugar específico Porque a gente tem várias boas do Rafa e Luiz Que vocês vêem nos vídeos Assim, a gente gravando E a gente até trouxe Só que elas não tem proteção E elas não foram próprias pra gente mergulhar na piscina e tal E a gente vai mergulhar muito nesse vídeo Né? Então, vamos tentar achar pelo menos colorida Pô, colorida eu acho que dá É, colorida eu acho que as cores, né? Do canal Roxo, né? Rosa, azul Rosa, azul Eu quero personalizar com o meu nome Será que eu consigo? Será que você consegue botar Matheus? Matheus A gente coloca, cada um coloca o nome Ô A gente fez o próprio lugar que vende a blusa já personaliza Vamos procurar Vamos procurar Olha só essa daqui É maneira, mas tá escrito marizinha, Matheus Senão são das nossas cores também, né, Rafa? Mas tem que colocar assim, pra botar o teu Matheus Boa Boa, boa Gostou de alguma? A gente pode procurar Acho que aqui tem outras, hein? Outras? Acho que nessa loja tem outras Então vamos procurar Bora procurar, bora procurar Gente, olha só A gente achou aqui a blusa Ficou bem legal essa daqui, hein? É Você gostou? Sim Gostou tanto? Mas são duas coisas Mas olha só, seus padradinhos Acho que tá tão bonito assim Faz o quadradinho Faz força no braço Eita Mas não é um pouco, amor Não tá aparecendo Pois é, né? É Mas pelo menos nós chamamos laranja e rosa também Laranja e rosa Isso, a minha é laranja Então eu e o Luís já estão com iguais E aí, Matheus e Giovana Rosa É isso? É isso? Então conseguimos Missão concluída Mas vamos colocar aquela blusa rápida por cima Por cima? Vai ficar aí, ó Porque a gente não conseguiu estampar Não tem a gente, não achou lugar pra estampar Então vamos colocar a blusa por cima Mas tá bom Bom, galera Achamos a prancha que a gente queria levar, né não? Porque a gente quer gravar o mito É essa, a gente quer gravar o mito com a prancha no parque Vamos pagar É um logo, Rafa Quer levar algum biscoito pra deixar no quarto? Eu vou levar... Vou levar essa aqui, ó O quê? Dá limpiando aqui uns três Pô, isso daqui é bom, hein, Matheus? Deixa aí Uns quatro, uns quatrinho pra gente comprar um jogo Um jogo novo, né? Pode Um jogo novo Vou pagar, Rafa Mas vai, você quer biscoito aí Aquilo é do outro lado, ó Mas se bem que aqui é autocaixa Autocaixa? Como é que tu vai passar isso aí agora? Boa pergunta Deixa eu tentar aqui, né? Vê aí, cara Acho que pra passar aqui, Matheus Tem que usar a estratégia Eu acho que tu vai de longe, assim Tenta de longe Vou pegar só um código aqui, ó Mas aí... Opa Será que não pode? Eu não sei Eu posso tentar Vinte e quatro... Quebrando vinte e quatro regras Das regras das lojas Tá abrindo, Matheus Vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Cheguei Ih, é colado Eita, cara Você tá rasgando... Ai, rasgou o código, cara Meu Deus Passou Perfeito Perfeito Perfeição Deu certo Mas quase que... É, quase que deu bom Eita, que isso, gente? Passou outra coisa Passou Eita, passou Calma aí, eu quero passar um negócio desse também Eu tô com uma fome Eu também Eu tô com uma fome Eu acho que tem uma finitubas ali Atrás me chamando E já era Já botei aqui pra pagar Ah, já... Ah... Tudo bem Vemos aqui comer, galera E olha só o que eu pedi Mostra aqui, Matheus Mostra aqui Pedi um filé mignon Que eu gosto muito, gente Esse é um dos pratos favoritos Que eu peço aqui no madeiro E o Luiz, ele gosta muito de carpaccio, né, mano? É carne crua, pra quem não sabe Tá com um pouco de azeite no prato ainda É porque eu fui colocar E olha só o que aconteceu Mostra aqui, Matheus Mostra aqui, mostra aqui Caiu na mesa também Vou colocar, só que ele tava aqui, ó Tá sem aquele negocinho que sai pouco Isso é um gozador Aí eu assim, ah, muito E aí o Luiz só botou uma vez Que eu não precisava mais, né? É A Jay pediu coxinha Eu pedi coxinha Porque eu tô cheia desde a hora do almoço E a gente tá de olho, sabe em quê? Na sobremesa Mas a gente tá tentando guardar a barriga pra isso, entendeu? E o Luiz ainda não chegou Que é um hambúrguer Gigante De três carnes, né, primo? É uma carne só Uma carne só Foi humilde, foi humilde Mas é uma carne grossa Que era por três É, tá bem gostoso o carpaccio Eu nem provei, mas eu já tô dando que tá gostoso Eu tô gostando, entendeu? Tá dando assim, tá sendo bem legal A gente tá conseguindo resistir Às senhoras de sobrevivência Chegou molezeste Chegou molezeste Olha E hoje nós vamos conseguir concluir As nossas primeiras 24 horas Eu acho que elas já foram batidas Já foram É, a gente começou esse vídeo Dez horas da noite Dez horas da noite Que a gente tava indo pro aeroporto, não era? Falta meia hora ainda Falta meia hora, então Mas a gente vai conseguir concluir A gente vai conseguir concluir Cem horas Cem horas Cem horas A gente já saiu lá do restaurante Tava muito boa comida Inclusive o Matheus tá levando comida pra casa Tô levando pra casa porque Por mim eu já fico por aqui mesmo, ó, Matheus Esse daqui, ó Sete mil novecentos e seis Tá na promoção Tá barato Testa aí, Matheus Eita, caraca Ih, tem molas Molas ensacadas Não, mas ó Aí, ó A gente mexe aqui E aqui não mexe nada Molas ensacadas Ih, é verdade Aqui, ó Se eu pular aqui Não mexe Verdade Esse é bom, hein? Por isso que é esse preço, gente É, mas É, pelo... É Gente, olha só O shopping já tá fechando Inclusive Isso daqui é incrível, Rafa Caraca, que maneiro Agora vamos voltar pro Beach Park, ó Beach Park Beach Park Vambora Chegando o dia Já tem mais de 24 horas que estamos aqui conseguindo sobreviver, né? Pra bater a nossa meta de 100 horas Tá dando tudo certo E a gente já tá comendo aqui de novo, ó De novo E a gente faz isso, né? Come, se diverte Come, se diverte Come, se diverte Dessa vez eu peguei aqui, ó Hum, uma omelete Queijo, presunto E o Luiz Peguei banana e presunto Olha só Tá gostoso Banana junto com presunto Alguém já provou? É interessante Você pega assim o presunto Enrola na banana E come Brincadeira, gente Eu sou o que tá perto aqui Mas não fiz isso, não Mas posso fazer Não, vou fazer não Melhor não Eu acho bom você fazer Porque você prova uma coisa diferente Tá tudo bem Tá tudo bem? Tudo bem Então tá tudo bem Bom, gente Depois do café Nós viemos pra essa cabana aqui Que é muito top A gente vai mostrar pra vocês É uma área meio que privativa aqui do Beach Park E assim É muito legal Porque dá pra comer coisas diversas, né? Tem um cardápio É bem exclusiva E também dá acesso direto pra piscina de ondas Que tá bem ali E tem umas coisas muito diferentes Por exemplo Uma rede Que no meio do parque aquático Você simplesmente pode aproveitar Tá na rede Tipo numa boa Numa boa assim, ó Dormi na rede, ó Ó como dorme Vai, Rafa, levanta E é meio que tipo assim Tão perto da natureza Que eu tava aqui, ó Perto das plantas Fui até picado por uma formiga Eita Rafa Eu vou beijar Será que a gente vai conseguir sobreviver 100 horas aqui no parque aquático No resort do parque aquático Ou a gente vai ter que ir pro hospital Porque isso daqui Isso começa a ficar vermelho E... Você é alérgico? Você é alérgico? Eu sou alérgico Eu sou alérgico Eu tenho alergia a várias comidas Ovo, leite, trigo Formiga Formiga, abelha É só não comer Se essa abelha aqui For uma abelha vermelha Deu ruim Mas na formiga Agora é abelha Uma formiga vermelha Uma formiga vermelha Eu nem sei o que a formiga vermelha faz Gente, tô zoando Mas eu tenho alergia mesmo Chega mais Chega mais Aqui pra mostrar pra vocês Tem também um frigobar E nele Sabe o que tem? Água Olha isso, gente A vontade Tipo assim Você pode pegar quantos você quiser E beber E beber Beber quantos quiser Aqui, ó Bebe, mostra que dá Ó Eu também tô com sede Eu vou pegar uma água E o Luís, ó A água é geladinha Ela é geladinha Ela é muito jo... Não, não Olha só Parou A garota A garota Parou, tô nem brincando Para Olha, Luís Não, não Para, Luís Não, não Luís Felipe Luís Felipe Cadê? Olha o bicho que te cortou Cadê o bicho? Vai, você pode botar Para Para, Luís Não, não 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 Ai, eu até pode falar Que tu nunca sofreu tanto Com essa água Na moral Tá muito gelada Álcool Joga na pegada de formiga Joga na pegada de formiga É um tiro De álcool Congelaram, gente? Minhas mãos estão muito geladas Cara, por que você fez isso? Você que começou, Rafa Não Acabou com a nossa cabana Agora a gente vai ter que sair daqui Nossa, a gente vai ter que secar tudo Para ninguém ver Ih, tá mudando até a câmera, gente Nossa Eu iria para outro lugar Eu iria Porque é melhor Vai ter que sair daqui Não vai ter jeito Não, depois de que você fez Tem que sair, cara Essa é minha blusa, Matheus Certa, certa Sai Sai Sai, não Não Porque eu te amo E o seu O guarda-vida Abaixa, abaixa 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 Ele tá falando para a gente sair, tá vendo? Ele tá mandando a gente sair, tá vendo? Caramba Eu falei que a gente tinha que ter pago um valor diferente para ficar aqui Caraca Mas você não pagou? Tu não pagou não, cara Caraca, tu não pagou Caraca, então não vai embora Não era para a gente estar aqui Eu sabia que tinha uma coisa errada Eu achei que era só entrar Não era Mas você só Era aquele que tinha A gente mostrou no vídeo Está escrito assim Entrada restrita O pessoal que vem para cá tem até uma pulseira A nossa pulseira não tem isso Não tem, é verdade Mas deram duas pulseiras para a gente lá Bom, gente, melhor a gente sair Vambora, vambora Vambora Estamos aqui fazendo um passeio de burguer Galera, olha só O Luiz, o Matheus e a Jay estão na parte de trás E aí, gente, como é que vocês estão aí? Tranquilo, tranquilo até o momento Até o momento Estão de boa, né? O quê? Está de boa, né? A gente está... Aqui é um pouco mais aventureiro, né, galera? Aqui é... Isso aqui é só para quem tem coragem Já tem 72 horas que nós estamos no resort No parque aquático Eu acho que a gente vai conseguir sobreviver 100 horas Se a gente passar por isso aqui A gente vai passar A gente vai passar Eita Eita Olha que lindo Olha que lindo Mas é bonitão Olha lá Vamos embora Vamos embora, Rafa Viemos jantar Olha só que lindo E o que aconteceu com a cara da Jay, Jay? Nada Não aconteceu nada Gente, o que aconteceu com a cara da Jay? Não sei, Rafa Ela foi quebrar um mito do parque aquático E ela achou Que se ficasse debaixo d'água o tempo todo Ela não ia se limar E olha, o que aconteceu Vou mostrar para vocês Olha a cara da Jay Ai, gente Está tardando um pouquinho Está até um pouco pior do que no vídeo Porque eu acho que foi passando o tempo E aí ficou bem Ficou bem vermelho, né? Está focando? Está focando Está focando Olha Fecha os olhos Fica bem Olha quando ela fecha os olhos Que dá uma diferença muito grande E você, Matheus? Por que você não ajudou ela? Ela passou um protetor solar nela? Eu estava quebrando outro mito Ah O Matheus está meio triste Porque ele comeu tanto E agora não aguenta nem falar Sério, Matheus? A gente não está conseguindo falar mais Então não Já ainda queria comer uma porcada Não, então não come Não, mas não Olha aqui o tamanho do teu dedo já Deixa eu ver teu dedo Do João Maria Que media assim quando ele estava no dedo Sei A aliança enterrada já E eu acho, Jay, que isso é uma boa técnica Deixar a aliança enterrada Para não sair Uma marca Então não sai nunca, né? Olha ali Até sem aliança Ele está de aliança E você, amor? Eu Estava querendo Cadê sua aliança? Não, é isso, amor Aliança O que a gente está falando Deixa eu ver Deixa eu ver se tem a marca Tem também Um pouquinho Ih, tu está preso assim, Felipe Acho que tu comeu muito aqui no parque, hein? É verdade Mas olha, amor Queria fazer uma pergunta O que você está achando de sobreviver 100 horas no parque aquático? Gente, eu estou achando assim Fácil Não estou achando difícil, não Eu poderia sobreviver, acho que talvez, anos Anos e anos 365 dias no parque aquático 365 dias no resort Eu ia sobreviver Comendo, dormindo Nadando, pegando sol Comendo, dormindo Nadando, pegando sol Fiquei no sobreviver Perfeito, né, Rafa? Perfeito Até agora, tudo bem Não tivemos nenhuma baixa Ninguém ficou doente E a Ana geralmente é mais prática Não, mas sim Não, mas isso aqui não é Isso aqui é saúde É cara viva Isso aqui é só carinha de saúde A garota chegou aqui palha Agora, como ela está? Brownzeada Brownzeada E é quando o verão Está bonita pra caramba Vai ser por cima ou por baixo Coitado, cara Gente, os meninos Eles resolveram ficar lá Pela parte do hotel e tal E eu e a Jay A gente veio aqui pra curtir Estou escutando uma música Ela está até bem alta E assim, acho que está tendo uma festinha A gente vai lá dar uma olhada Pra ver como que é O que que tem por lá Já que eles não quiseram ir com a gente A gente quer dançar um pouco Bora lá, Jay? Bora lá Vambora, Jay Vamos Gente, não deu dois minutos Que a gente saiu de lá E a gente veio aqui curtir E aí, os meninos vieram atrás Eles estão passando por ali Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Tentei surpreender Eles com a câmera gravando Não aguentaram esperar a gente Não aguentaram ficar longe da gente Olha isso, gente Olha quem veio atrás da gente Olha isso Ué Ué, resolveram vir atrás da gente Falaram que eu não ia ouvir Eu não ia ouvir Dançar Não aguentar É que a gente estava numa partida lá de Nintendo lá, né É A gente estava jogando Mario Kart A gente veio agora É, mas não deu dois minutos Que jogo é esse que acaba sendo rápido É que o Matheus não ganhou rápido Ele joga muito Sabe o que eu estou achando que é isso? O que é isso, Jay? Ciuma 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 o quê? Vamos Vamos então dar um rolê por aí, né Tá bom A gente vai dar um Será? Jay, vem cá Tchau, então Vai pra... Não, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ah, resolveu voltar agora, né Não, mas foi você Vamos ficar o lombão Nesse dia aí, então Não sei, estamos em dúvida ainda Se vocês quiserem, a gente se separa, ué Não Não, pode ficar E galera, a gente foi seguindo E a gente descobriu que tem uma balada secreta Uma balada Tá com um som muito alto Uma balada Pera, olha ali, olha ali Aquele pessoal ali Tem muita gente ali, ó Só tem jovem Só jovem, ó Para, Felipe Vai dar pra cá Muita gente Vai dar pra ver que tu tá com LED, né Não Acho que vai dar pra ver? Eu acho que dá pra ver É mesmo, pessoal Tá pra... Vamos... Eu acho melhor a gente ficar escondido E se a gente tentar entrar também? Isso Mas... Não, mas... A gente não tá caráter A gente não tá... A nossa roupa não tá legal Mas a gente pode... Não tem o pai, não Não tem o clipe Não é vestido de lurex Não é lurence Não acho que tem que pagar Eu acho que tem que pagar pra entrar Não acho que não Tá pra entrar A música, a música Ihhh Vamos entrar Vamos entrar Eu acho que a gente consegue Calma, calma 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 Será que a gente leva agora? Vai disparçar a cama, não tem como não Eu tô de cheiro Não, mas tá todo mundo de Air Force Mas eu tô com o look franhando Tem o pessoal olhando ali Dá uma baixada aqui, ó Dá uma baixada aqui Tem que... O pessoal achava que estava olhando pra gente Porque a gente tá escondido aqui A gente tá atrás da moita O pessoal não tá gostando não O pessoal não tá gostando não Eu tô vendo uma pessoa que parecia... Eu senti que foi meio conhecida, cara Como aqui? É sério, saindo dali, vê só Sério? Calma, calma, vai disparçar Dá pra ver, mas tá muito escuro Tá muito escuro, tem muita gente ali, ó Sério, é um rosto que eu já vi, cara Eu tô falando sério, o que é isso? Não tô vendo, não tô conseguindo ver Eu tô vendo ali Eu não tô vendo Vamos ali, vamos ali Vamos lá, vai, vai, vai Certeza? Não tem certeza Não tem certeza Certeza que vai? Olha ali, olha ali Disfarça, disfarça Eita Gente, eu não sei Abaixa, abaixa, abaixa Disfarça Apaga, apaga Caiu aqui, ó Já é aí É, Sérgio Tá mostrando aqui a barrada É, baladinha É Põe essa luz aqui na minha cara rapidinho Ah, não tô enxergando nada, peraí Deixa eu ver vocês É, o que é isso? Eu tava conhecendo É O que é isso? Não, não, creio Ah O que é isso? O nada O nada O nada O nada O que é isso? Vocês me conhecem de novo Vocês me conhecem mesmo? Claro Não, que eu conheço vocês A gente só conhece você A gente só conhece você Cara Meu Deus Gente E o Matheus falou Tem um rosto ali conhecido Eu falei que eu vi Você falou que me reparou E ninguém acreditou em mim É mesmo, Matheus Não, mas é porque eu sou de lente Essa lente não parece Ok, eu encontrei no final da balada Agora sim a festa vai começar Ei, 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 ei Acabou a festa, gente Calma aí Chegamos tarde Sem graça A porta da banda lá A pessoa que não mora A pessoa da banda Volta, por favor Só mais uma música Uma só No vocal A capela A capela A gente não vai errar Erramos, erramos, erramos! Erramos, erramos! A gente errou tentando acertar. Ai que sacanagem. Erramos! Foi tentando acertar. Tem um palco ali, todo mundo ver. O palco, a gente pode subir no palco. Pode fazer o nosso no cantar. A gente vai fazer o nosso show. É, show dar um no índice. Tipo RBD. Tipo RBD. Bora lá, bê, bê, bê. Vambora. Ih, eles foram! Eles foram. Vamos. Eu sou a Anaí, gente! Eu sou a Anaí! Ó, tá vindo o segurança ali já! Gente, o segurança! Só comem com o microfone aqui, ó! O segurança atrapalha, gente! O público! Vamos lá! Aqui o microfone! Eita! Eita! Chamou o público! Chamou! Chamou a galera! Eu quero mãozinha pra um lado! Uma música que todo mundo saiba! Que isso! A jogada! A jogada! Pega! Pega! Obrigado, esse público imenso! O público tá pedindo mais! A loucura! Mais uma, mais uma! Realmente, gente! Acho que o moço daqui a pouco vai me tirar a gente! Com certeza! Opa! Opa! Já acabou! Já foi! Já foi! Não, é uma brincadeirinha! Olha ali, ó! Olha! Eita! Quando vem assim... Quando é assim, é melhor a gente... É melhor... Vamos para cá! Vamos para cá! Hoje é o dia que nós vamos completar 100 horas sobrevivendo aqui no Resort 5 Estrelas! E aí, rapaz? Vamos conseguir! Vamos conseguir porque tá sendo bem tranquilo! É! Tá sendo bem tranquilo! Só que hoje eu acordei meio passando mal! Minha barriga tava meio estranha, sabe? Mas você tem isso, né? Você tem disso! Não tenho não! Lá em casa, às vezes, você fica assim... Não, mas é raro! Raro? É raro! Hoje acordei meio mal! Vai que sei lá! Preciso num médico! Não! Esse tipo de problema é só o banheiro resolve! Faltam apenas 10 horas e aí... Mas o banheiro resolve! Só você ficar lá quietinho! Então basta não! Então tá! Espero que eu não precise mesmo! E a gente vai passear mais ainda hoje, né Rafinha? Será que vamos? Não sei! Temos que ir, né? Porque sem fazer nada nós não podemos ficar! Não sei se a gente vai passear! Eu quero passear! Mas será que a gente vai passear? Eu volto a passear! A Giovanna falou que ia descer um insano! Iiiiih! Ai, meu Deus! Tá gravado? Vamos lá! Só falei que a gente vai gravado! Tá gravado na minha mente aqui, ó! Então vamos! Gente, a gente tá num lugar errado! Esse lugar é o errado, cara! Coitado! Ele não... Ele saiu cheio de atitude! Ele saiu assim meio... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente tem que ter deixado ele! A gente tem que deixar! Isso! Vamos lá! E ele com dor de barriga! Chegou no 3 de novo! Opa! Calma! Calma! Tá me zoando, né? É mesmo, gente! É um elevador! É uma tecnologia que a gente tem que usar, entendeu? Eu não acho! A gente já ficou preso nele já! Tem até o vídeo no canal! Pra quem não viu, a gente já ficou preso no elevador! É! Foi tanto esse mesmo! Mas assim, é raro, né? A gente tem que ser bem seguro! É! Agora sim! Vambora! Já anoiteceu, galera! Olha só! E assim, nós completamos as nossas 100 horas, né, Piu? 100 horas aqui no resort! Parece até quem está falando 100 horas! Tipo, de senhorinha! 100 horas! Mas não! São 100 horas de tempo! De dias! 100 horas! Foi muito tempo! E vocês gostaram de ver a nossa experiência aqui no resort 5 estrelas? No parque aquático? Nas dunas lá? Foi bem legal, né, Rafa? Porque a gente mostrou tudo pra vocês, né? Mostrou assim, completão! Pra vocês se sentirem bem próximos da gente! Se vocês quiserem mais vídeos assim, de uma hora! Que a gente mostra desde o início até o final da viagem! Comenta aí! Deixa muito like no vídeo! Um super beijo! Tchau! Tchau!